O enfrentamento ao crime organizado aqui no litoral do Piauí contou com a intervenção da Polícia Civil no cumprimento de mandados de busca que encerraram em flagrante de tráfico de drogas e consequentes prisões. As atividades são resultado da repressão da segurança pública contra a criminalidade na cidade de Parnaíba. Vamos acompanhar. A Polícia Civil do Piauí, através do Grupo de Repressão ao Crime Organizado Greco, efetuou a prisão em flagrante de delito de cinco pessoas em decorrentes de apreensões de droga, balanças de precisão, apreensão de armas de fogo, fardamentos da Polícia Militar, anotações de venda de drogas, veículos, dentre outros objetos. Intervenção ocorrida na manhã desta quinta-feira em Parnaíba e o resultado das prisões e apreensões foi levado para a Central de Flagrantes. A ação contou com um total de 80 policiais civis em operação. As diligências executadas hoje fazem parte do plano de ação da Polícia Civil de Combate ao Crime na região do litoral do Piauí, em que foram cumpridos mandados de busca expedidos pela comarca de Parnaíba. Os presos, tão logo sejam concluídos os procedimentos, serão enviados ao sistema prisional. As ações compõem ainda parte das atividades de enfrentamento à criminalidade no litoral do Piauí, mas com foco no município de Parnaíba. A Polícia Civil ainda solicita que as pessoas se utilizem do número telefônico 86-99-910455 para denunciar de forma sigilosa e absoluta.